Quem é Jorge Silva? Jorge Silva possui uma trajetória acadêmica e profissional exemplar, destacando-se como especialista em engenharia elétrica, com mestrado focado em processos industriais e especialização na área de automação e controle de processos pela Universidade Federal do Pará. Além disso, ele aprimorou seu conhecimento pedagógico com uma especialização em teorias da educação e prática docente pela Universidade Federal do Amazonas. Com uma sólida base em matemática, adquirida durante a sua graduação pela Universidade Federal do Amazonas, Jorge Silva construiu uma carreira notável no ensino superior, coordenando cursos de ciência da computação, análise de sistemas e sistemas de informação na Universidade Paulista, Unip. Ele demonstrou sua capacidade de liderança ao implantar oito novos cursos na instituição. No Centro Universitário do Norte, Uninorte, Jorge atuou como coordenador adjunto de engenharia civil, sendo responsável por processos acadêmicos essenciais. Ele também contribuiu para a organização de documentações durante visitas do MEC, garantindo a excelência dos cursos de engenharia. Com vasta experiência em matemática aplicada, Jorge Silva também trabalhou em diversas instituições de ensino superior, ministrando disciplinas relacionadas à matemática, gestão e engenharia. Atualmente, ele é membro diplomado da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia, a LACA, onde ocupa a cadeira de número 227, refletindo seu conhecimento com a educação e a cultura na região. Conheça agora um pouco da história de Jorge Silva. Jorge Silva chegou ao Amazonas ainda menino, aos 10 anos, e foi em Manaus que encontrou não apenas o seu lar, mas também o grande amor da sua vida. Elizabeth, uma mulher guerreira, humilde e carinhosa. Casados há 38 anos, eles construíram uma família humida e cheia de amor. Juntos, criaram dois filhos e hoje se orgulham de seus quatro netos, que trazem a alegria ao seu lar. Agora aposentado pelo Estado, Jorge Silva sente que é hora de retribuir tudo o que recebeu da cidade, que o acolheu e o transformou. Com o seu desejo sincero de continuar contribuindo para o desenvolvimento de Manaus, ele busca o seu voto para se tornar vereador. Seu compromisso é devolver à comunidade todo o amor e oportunidades que ele e sua família receberam, trabalhando incansavelmente para construir um futuro ainda melhor para todos.